Amigo, meu padrinho Chiquinho dos Santos Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto de você De você Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto Chiquinho dos Santos Forte abraço, meu padrinho De você Vem que meu corpo desejar Tá aí Vamos bater palmas Sarará Que isso, hein? Alô, Sarará Tava mutado Agora tu voltou, Sarará Porque tu tava mutado Porque o Sarará tava cantando mais alto Que o Fabiano Magalhães E aí tava chegando o retorninho pra mim aqui Esse é o Fabiano Magalhães Abraço aí pro pessoal que tá chegando com a gente Zé Maria tá aí com a gente Pagode do tema também tá aí Salve, Fabiano Pessoal, eu tive com eles ontem Em Curitiba Pô, pessoal 10 Tava lá em Curitiba ontem Isso, passei em Curitiba Fiz um pagode com essa rapaziada Rapaziada de primeira, viu, Jô? Que bacana Tá aí, ó O Fabiano Magalhães Que chegou hoje aí, gente Já vai ficar Essa música é linda Campos Belo Curtindo a gente O José Carlos Também tá com a gente aí O Zé, o locutor Tá com a gente também Abraço, Zé Grupo do Grupos do Vale Também tá com a gente Coisa linda O pessoal curtiu aí a apresentação Qual o nome desse som mesmo? É Momentos Momentos, momentos Tempo de aprender É a outra, é verdade Também, também É do Chiquinho também Também, né? Também, também É, o Chiquinho tem história Nossa Além de ser uma excelente pessoa É, né? Maravilhoso Parceraço Parceraço Gente, vamos lá Vamos conhecer mais uma história aqui Fabiano Magalhães Queria que tu apresentasse aqui, Fabiano Quem tá com a gente aqui também Júnior, hoje eu vim com a minha equipe, né? Um pouquinho da minha equipe A gente queria Na próxima vez Eu prometo pra você Que eu trago todo mundo Todo mundo Equipe grande Nós hoje viemos aqui Com o nosso amigo Rian Do Cavaquinho Tirando onda Nosso caçula Fez 18 anos esses dias Imagina Opa, parabéns Vai beber a primeira cerveja Aqui em Porto Alegre Olha aí Tamo junto, hein? Apresenta pra ele a tal da Polar 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 é famosa O Sarará vai levar ele Deixa aí comigo Deixa aí comigo Mais tarde nós conhecemos É meu grande amigo Meu produtor Meu irmão Pimenta, né? Pimenta, Renatinho Bocaloca É, Renatinho Bocaloca O Sózia Quem mais? E tem essa lenda aqui Que toca comigo desde sempre Que é o Neto Neto? O Zé Neto Fabiano, vamos lá Eu sempre gosto de conhecer as histórias Recentemente Recentemente Eu digo coisa de três meses Eu entrevistei o Joel Trindade E o Joel Trindade Pegou e falou Pô, tu postou o CD do meu grupo lá E tal Então antes dele ser o Joel Trindade Ele teve uma história Passou por vários grupos E eu queria que tu contasse Um pouco da tua história também Se teve artista Se foi sempre artista solo Se teve uma história Não, não Acho que a história Acho que é igual Pra todos os artistas solos Eu venho de uma família Já de músicos Meu pai Que faleceu aí Há uns 15 dias atrás Nossa A gente Puxou esse dom do meu pai Meu pai era Tocava sanfona Entendeu? E eu já puxei Minhas irmãs A gente já veio com esse lance de cantar Passei por vários grupos Fé de São Paulo De São Paulo Passei por vários grupos Eu tinha um grupo chamado Descontração Na época E Nosso sonho era tocar Numa casa Numa casa que tinha Em Taubaté Que chamava DPM A DPM É a DPM Só que o grupo Era muito ruim O grupo era muito ruim E O nome do cara Era o Tenente Orlando O nome do cara Era o Tenente Aí ele falou assim Vocês não vão tocar aqui Vocês são muito ruins Acho que ele tá faltando Pra hoje As pessoas falarem a verdade Sim Primeira vez que eu vi Naquela época O grupo era muito sincero Tipo um Pelé Problema Era muito sincero E um Tenente falava isso O seu grupo é muito ruim Não dá pra você tocar aqui não E ele nos deu a oportunidade De a gente ir tocando Aos poucos Num outro ambiente Onde não tinha nada E aí o grupo foi melhorando Sim O grupo melhorou A gente começou a fazer parte Da grade dos artistas Principal da DPM Qual o nome do grupo? Era Descontração Descontração É Foi indo Sai do Descontração E eu entrei no grupo Chamado Dileto Que a música deles Tá tocando aqui Dileto Entendeu? E no Dileto Foi aonde que realmente Eu principalmente Deslanchei Como músico De cantor de samba De pagode Onde a gente ganhou Vários festivais Ganhamos o festival Do Terra Brasil Em 2002 Pela Polim Produções Na época Já eram muitos festivais Na época E nós ganhamos Acho que mais de 200 grupos Do Brasil inteiro E a gente teve a graça De sair como campeão Depois entramos Nos novos talentos Da Rádio Transcontinental Na época também Logo em seguida Em 2003 E foi indo O Dileto Foi onde que eu Que eu realmente Me Insagrei ali Como um cantor Lançaram os CDs Lançamos os CDs Agora Os meninos estão voltando Aí também O outro cantor E eu tô seguindo Minha carreira só Entendi Ficou quanto tempo No Dileto? Cara no Dileto Foram 12 Tocou nas rádios E aí tu chegou a descer Pra Porto Alegre Que a gente tava falando Fala do ar Foi Aí ela fazia parte Do escritório do Fábio Acho que era Nova Show Nova Show Então a gente viajou O Brasil inteiro E foi super massa Participou do escritório da Inova Um dos melhores escritórios Da época Tinha o Exalta Depois saiu o Péricles E o Tiaguinho Acho que tinha o Sambô também Sambô, Rodriguinho Jeito Moleque Lucas Morato Fábio Não conheço pessoalmente ainda Mas Fábio é lenda Aí Já já a gente vai começar aqui Porque tem muita mensagem aqui Porque eu quero falar depois Do projeto autoral Depois que seguiu o carreira solo Sim, daí Eu saí da banda Da banda da Ellen Caroline Comecei a fazer um trabalho solo De voz e violão Mas sempre voltado mais pro samba Daí surgiu a oportunidade De fazer outras coisas Não é fácil Eu não sei Não é mais sozinho Não é fácil E foi fluindo Foi fluindo Eu sempre gosto de deixar Que as coisas aconteçam naturalmente Não forço nada Foi fluindo, fluindo, fluindo E estamos aí Já já a gente vai falar Reencontrei Reencontrei vários amigos Como o Pimenta Como o Pedro mesmo Que é um grande amigo meu Que é o meu diretor musical Meu arranjador Entendeu? Se reencontramos E fizemos um trabalho legal Tá aí gente Estamos aqui com Fabiano Magalhães Que está na Rádio Nova Metrô Abraço aqui pro Deixa eu ver aqui Acho que é Bu Santos Rapaziada Conheço os frutos Tá aí ó Cantor Fabiano Magalhães Parabéns a todos Parabéns Que Deus abençoe sempre Marques Santana Também Marques Santana Marques Grande Marques Parceiro? Parceiro Aí O que mais? Esse aqui ó O cara do Gru Meu malvado Favorito Boca Boca sou cria Tá aí ó Aí é com ele É Tá aqui ó A Mai A Maiara Mandando aqui também Tá curtindo Meu amor aí Essa aí é a dona da pensão Essa é a dona Essa é a dona da pensão Que manda em tudo Que arruma a mala Tiramos meu amor Obrigado Tá aí Já trouxe ela pra Porto Alegre? Não Vou trazer Tem que trazer né Vou trazer Tá aqui ó Betinho Agatha também Tá curtindo a gente Parceiro aí do Grupo Merecedor Não tá mais no Merecedor né Não não Abraço aí também pro Anderson Também que tá curtindo a Rádio ao Metrô O Foca tá aí também ligadinho com a gente Alô Foca Coisa linda Pessoal que tá ligado aí Vai mandando seu alô Vai fazendo seu pedido musical Falando em música Vamos fazer mais uma? Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer mais uma? Faz aquele fá maior Faz aquele fá maior gostoso Vou pegar o pandeiro aqui Jô Bora Fica à vontade Fica à vontade Vou me vingar de um homem Vou me vingar de você Porque eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu falei pra você Que eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela é dela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração Acender vela Dizem que ela é dela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego E todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha do jeito com quem quer carinho Eu fui me formar com o vizinho Será que ela quer ser, meu bem? Ou se eu vou na mangueira Ela vai Se eu vou na portela Ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagorra de xerém Ela vai no pagorra de irajá Ou se eu vou na mangueira Ela vai Se eu vou na portela Ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagorra de xerém Ela vai no pagorra de irajá Ela vai no pagorra de xerém Ela vai no pagorra de irajá Ela vai no pagorra de xerém Tira onda, tira onda Aquela sonha aí Aê gente Fabiano Magalhães Aqui no estúdio da rádio Nova Metrô Tirando onda Tirando onda Tirando onda Tá aí gente Você que está do outro lado Estamos ao vivo aqui diretamente de Porto Alegre Agora são 16 horas 20 minutinhos Uma hora de antecedência aí na nossa entrevista Porque hoje tem vários compromissos Inclusive o final de semana do Fabiano Magalhães É muito movimentado Hoje tem a estreia do projeto Samba Metrô Que vai estar acontecendo ali no PR385 Tem aniversários hoje lá Tem entrevista com o Novo Estima Tem entrevista com o El Caô Inclusive quem vai estar fazendo a entrevista É o nosso amigo Zezé Maravilha Um beijo A lenda viva E lembrando também que às 20h30 Dentro da entrevista Gente, isso é muito importante Às 20h30 Dentro da entrevista vai ter o resultado do sorteio E você mais quatro amigos No show do Ferrugem Coisa linda Então, como prometido No arroba Samba Metrô Já segue lá Arroba Samba Metrô Porque é por lá que vai ser feito o sorteio E a gente mora Ok? Isso aí Vamos lá Vamos seguindo aqui Entrevista com o Fabiano Magalhães Que eu conheci aí Através do nosso amigo Pimenta Chegou pra mim o material Do Fórmula do Samba Sim Eu queria que tu falasse um pouco desse projeto Pra mandar um abraço aí pro Pezinho Pra ir pro Leandro Brito Que são grandes nomes aí Que estão fazendo um trabalho muito bacana Grandes grupos estão sendo conhecidos Através dessas ferramentas E o Pezinho criou lá um projeto Que tem vários Teve um festival lá também Teve o SP5 Lá tem vários amigos que já participaram E o Fabiano Magalhães Foi participar lá também Eu queria que tu fizesse essa linha do tempo Pós Ellen Carolina Até chegar agora Foi pós pandemia Nessa gravação Sim, foi pós Foi quase acabando Foi quase acabando Então, eu já vinha fazendo Há muito tempo A carreira solo E essa parada de internet É legal É legal porque é o seguinte Todo mundo queria estar perto De algum artista De algum músico Que você idolatra Que você gosta E o Pezinho não era diferente Todo mundo queria chegar perto Como Eu sou muito fã do grupo Sensação E sempre que estar perto Dos caras de Sensação Eu não conseguia Pra mim ver os caras Eu tinha que ir num show Ficar até 5 horas da manhã Esperando os caras chegarem E essa parada de internet Hoje você pode conversar Trocar ideia Marcar um almoço Um café E com o Pezinho Não foi diferente O Pezinho É A gente sempre teve Tive vontade de conhecer Por causa das músicas As composições Dos arranjos E Eu sempre mandava Umas músicas pra ele Assim Pelo direct Pra ele dar uma olhada Assim E acho que Por muito compromisso Que ele teve Era difícil ele responder Aí Pô, tu tava Eu tava muito desanimado Muito desanimado mesmo Daí a minha esposa Pegou e falou Se eu tenho uma notícia Pra dar pra você O Pezinho Mandou um direct pra você Aí foi onde que a gente Começou a trocar ideia Daí ele apresentou o projeto E foi maravilhoso o projeto O Pezinho é um cara sensacional também Que dá uma atenção Maravilhosa pra todos os grupos Ele trata Ele trata desde a Da prateleira de cima Até Quem tá lá embaixo Do mesmo jeito Ele é diferente Não tem diferença Entendeu A forma que ele recebe Que ele recebeu todos nós Todos nós Os novos talentos lá Foi sensacional Foi maravilhoso E foi onde que fluiu o trabalho E aí da onde vem A Vamos Caminhar Já tinha essa música Ou ele que escolheu Como é que funcionou Aí o que acontece Fomos lá dos reencontros Dos reencontros Eu tava fazendo um trabalho sozinho Correndo sozinho Aí quando você faz tudo sozinho Como é que ela é É o que você fala Enquanto você faz tudo Enquanto tu faz tudo Então tu tava fazendo nada Né E é o que tava acontecendo comigo Eu tava querendo fazer tudo Tudo Eu tava querendo Marcar show Eu tava querendo Fechar o transporte Fechar a logística Arrumar músico Arrumar patrocínio E o Pimentas A gente se conhece O Pimentas já faz uns 25 anos Olha aí Nós somos velhos Ele não gosta Que fala que ele é velho Mas nós somos velhos Começou cedo né E o Pimenta sempre trabalhou Com eventos Sempre trabalhou com essas coisas Mas a gente nunca teve a oportunidade De trabalhar junto Mas a gente também nunca tinha conversado Sobre isso Sim Pô vamos trabalhar junto A gente nunca E surgiu E surgiu essa oportunidade Entendeu Então vamos trabalhar junto Ele falou Ah putz Estou meio parado também Ele falou assim Não vamos continuar Daí Começamos a trabalhar junto E o Pedro O Pedro Quando eu saí da banda O Pedro continuou o trabalho dele Né Com os travessos Ele foi pros travessos Isso Quando ele veio na rádio aqui Ele veio com os travessos E a gente Por coisas da vida A gente também Distanciou Brigamos Vamos lá Irmão briga né Sim Irmão briga O Pedro é meu irmão A gente brigou Com o Pedro a gente brigou E ficamos acho que uns 6 anos Antes de se falar 6 anos antes de se falar Daí na pandemia É Surgiu a oportunidade Da gente Da gente Voltar E assim É legal que Eu e o Pedro A gente tem uma química musical Muito forte Entendeu De cantar Ele me conhece Desde o início E começamos a gravar vídeos Na pandemia Vídeos Só eu e ele Vozes e violão Inclusive no meu Instagram Tem um monte de vozes e violão Sim Eu e ele E começou a surgir As composições dele Começou a surgir As composições dele E quando surgiu A participação Nos nossos talentos Do Pezinho A gente já tinha música Aí Pedro Vamos entrar Vamos entrar com essa música Daí onde ele fez Os arranjos Fez tudo Entendeu E foi bem legal Entendi Uma composição dele Sim Composição do Pedro Foi uma química legal Juntou Por isso que eu falei Os encontros né Eu e o Pimenta Porque o Pimenta Morava lá Na minha região Nós somos No interior de São Paulo E o Pimenta Saiu de lá E veio morar Para a capital Então assim A gente só se falava Muitas vezes em quando No direct No whatsapp E São Paulo É pequeno né É É fácil chegar Reencontrei o Pimenta E graças a Deus Eu encontrei Meu irmão Pedro Maia Que legal gente Bacana Vamos lá Estamos aqui então Com o Fabiano Magalhães Grande artista Já já a gente vai falar Que ele recentemente Um tempo atrás Abriu o projeto Baile do Nego Véio Que eu quero que tu fale Sobre isso também Quero que tu fale também Do que tá pra vir Mas antes Vamos fazer aí Vamos caminhar Vamos lá Música de trabalho Fabiano Magalhães No estúdio da Rádio Nova Metrô Bora lá E essa vai pra Fórmula do Samba Alô Pezinho Alô Pedro Maia Você lá de casa hein Se for pra viver assim Esquece eu não quero mais Se for pra cuidar de mim Me chama que eu volto atrás Teu beijo e abraço é bom Mas isso não basta eu sei Pra gente dar certo amor Nós dois temos que fazer Fazer o bem pra nós dois Não importa o que os outros vão achar Fazer o bem pra nós dois Sem receita, sem medo de amar Que o mundo só seja só eu e você Vamos viajar Pra aquele lugar Aquele lugar que a gente tanto sonhou Vamos realizar Todas as vontades que o passado ficou É, não tenha medo não Não vai ser em vão Logo, logo a gente vai se casar E ter os nossos filhos com a benção do pai Pra nada nesse mundo poder afetar Senta aqui e me dá a sua mão E vamos caminhar Vamos caminhar Tá aí gente Fabiano Magalhães aqui no estúdio da rádio Nova Metro Música de Trabalho Música Autoral Que tá lá no projeto do Novos Talentos do Pés e Música Alta É legal, não, eu abaixei o tom ainda Abaixou o tom ainda Eu tô esfriado Tá aí gente Imagina eu tivesse Canta gripado Parabéns Canta muito Rafinha Curtindo a rádio na metrô Alô Rafinha Cantor Rafinha O Rafinha cara De verdade O Rafinha que me apresentou foi o Pimenta O Rafinha também é lá Ele não gosta que fale O Rafinha foi fazer um pagode Falei diretamente de Carapicuíba Ele achou ruim comigo Ele falou Não cara Falei não Então ele é lá da quebrada do Pimenta Lá de Carapicuíba E o Rafinha cara Parece que eu conheço ele há anos Eu vi ele Três vezes É Três vezes O cara tem uma energia maravilhosa Que é o Rafinha Pode abraçar Rafinha Abraço pra ele aí Tá curtindo a rádio na metrô Também tem o Júnior Tremembé Ô Júnior Merecedor meu mano Fabiano Valeu Júnior Que legal Tem mais aqui Julinha Vibra Cheguei família Hoje é tudo no caderno Bora pra mais um evento Julinha Vibra No caderno é a mesma coisa que foi no prédio É isso aí Nota aí e depois já cedo Vai notando aí Rafinha também Pimenta tá aí com a gente O Pimenta tá em todas Tá aí Um poeta do samba Esse é o cara Washington Black O Washington cara Vamos contar uma história do Washington Bora Cara a história do Washington É fantástica O Washington ele mora aqui em Porto Alegre Olha É só não me engano Acho que ele é do Rio de Janeiro Mas ele mora aqui em Porto Alegre E o Washington ele teve um problema de saúde Acho que ele sofreu um acidente E cara E através de uma amiga Foi da Adelita né Nossa grande amiga Adelita Que é compositora também Ele escutou o meu som A partir disso ele ficou apaixonado Não pela De repente por uma música Pelo meu trabalho Começou a me seguir no Instagram Começou a me seguir E teve uma noite Que ele me mandou mensagem Cara Que ele tava sentindo muito mal Que ele não tava legal Por causa dos problemas dele Acho que ele tem um problema Na mão Um problema qualquer um assim E ele disse que a minha música Fez com que Sabe Ele se recuperasse melhor Que ele tivesse uma recuperação melhor Entendeu Isso foi fantástico As mensagens A gente começou a trocar WhatsApp E as mensagens de apoio De força que ele manda pra mim Né Dindo de um cara que Né Que realmente tá Passando um momento difícil Né Daí a gente fala que a gente A gente reclama de tudo né E a gente vê que a pessoa Tá passando um momento Né Não tão pior Mas um problema Mais difícil que o da gente E tem a gente como um exemplo também né Verdade A história é real Diz ele aqui Washington Black Curtindo a Rádio Nova Metrô O Brothers Pub de Canoas Tá aqui mandando abraço Domingo tem esse grande cantor Na Brothers Pub Domingo também Que legal cara Fabiano meu parceiro Washington Tu Taubaté Tá curtindo a gente aí Taubaté Taubaté É a nossa cidade É o Ribeiro Ribeiro Carvalho Aí o Washington Curtindo a nossa programação Vamos seguindo aqui Agora são 16 horas 31 minutos Ficou com medo do Ficou com medo né Do meu treinador né Ah tá bom Ficou com medo Chegou o Renato Gaúcho aqui Ele ficou Ah é Aham Aqui tem uma diferença Tem A e B Aqui é B Aqui é A Ah entendi Tem essa diferença aqui Mas ficaram com medo Hoje o José Maravilha tava aí Ó o homem voltou O José Maravilha é colorado Sacanário Roger mais uma vez Na verdade eu queria ele no meu Corinthians É né Queria Queria né 16 horas 31 minutos Vamos seguindo aqui com a entrevista E eu queria falar sobre Sobre esse projeto do Pós gravação Queria até que tu falasse até Pro que vai chegar essa entrevista no pezinho Sim Como é que foi esse pós Novos talentos né Que é importante a gente falar Vi agora uma agenda Abrindo o baile do Nego Velho Não é pra qualquer um Abrir o baile do Nego Velho Do Alexandre Pires Fala pra gente Então É Pezinho O nome já Ele sabe disso O nome é muito forte É um nome muito conceituado Vamos dizer assim Com certeza Conceituado no meio do samba E cara Foi interessante Acho que nós fizemos A nossa gravação Vamos dizer Numa quarta-feira Eu devia ter uns Eu já deveria ter uns 7 mil Seguidores Uma semana depois Eu já estava com 13 Olha isso Porque assim A ideia do Fórmula do Samba Não era só gravar a música Era a gente estar ali A gente ter uma união A gente tinha um grupo De Whatsapp Onde o que Tudo que um postasse A gente tinha que marcar todos Entendeu Pro projeto Crescer Crescer E dentro O nosso amigo Coronado também Jonas Coronado Adília Bela Ele é um cara também Muito incentivador Do Fórmula do Samba Sabe um cara aqui Conheço ele É um cara que ele Sabe aquele cara que empurra Quando você está Não, não Vamos embora Jonas Coronado Forte abraço Jonas Entendeu Então assim Foi um projeto onde Todo mundo Né Quem quis aproveitar Essa chance aproveitou Sim Né Comigo não foi diferente Né Eu já estava Graças a Deus Eu já estava vindo Numa crescente Né Passei pelo Fórmula do Samba Dei mais uma crescente E agenda Melhorou Muito Valores Valorização Do trabalho Sim É deixar ele reto Só Aí Entendeu Então assim Valores Valorização Respeito A gente sabe que não é fácil Ainda mais Galera do Samba Do Pagode Sabe como é que é Entendeu Respeito E assim Ideias de organização Né O Samba não pode ser tratado Como uma música qualquer A gente tem que ter respeito E isso o Pezinho mostrou pra gente Gestão Entendeu Gestão Né A gente tem que chegar nos lugares Como qualquer outra banda De pop De sertanejo A gente tem que chegar e se impor Né Só que a gente também não pode abaixar a guarda Não pode relaxar E isso foi o que a gente aprendeu lá Que legal E aí os shows Lá no Curiosidade agora minha A banda foi tua A tua banda ali Na gravação Sim a minha banda Então cada grupo foi com a sua banda Fazer a sua gravação Sim Minha nossa Que trabalho deve ter dado hein Então Porque sai uma banda Já entra outra Isso Já mandar um abraço pra minha galera O nome da minha banda Chama Arte do Barulho Arte do Barulho Boa Um abraço pro Nick Um abraço pro Pro Guilherme Pro Mauri Pro Pedro Que é nosso regente lá Nosso maestro Pro Bruno Aterra Que também é o Bruno Que toca aí com Tá tocando com o Felipe Duarte Entendeu Tal que o Rian O Neto também faz parte da nossa banda É um profissionista Entendeu A toda a nossa produção Toda a banda A gente gostou de mandar um abraço pra eles Mas assim Era É muito profissional Lá Sim Entendeu Os técnicos O pessoal da técnica é muito profissional Assim Acho que dava 20 minutos Olha isso Caraca De troca Que maneiro Foi uma faixa só Foi uma faixa Não Nós gravamos Foram duas Três covers E uma inédita Ah sim Três covers E uma inédita Tá tudo lá no canal do Fórmula do Samba Tá Pessoal curti Tá E aí Como é que chegou a ligação Pimenta atendeu aí Produção do evento Do Baile do Nego Velho Como é que foi Então Temos um amigo Que trabalha com eventos Já há anos Por conta da pandemia Ele deu uma Todo mundo Como todo mundo Deu uma parada E ele já voltou Com o Baile do Nego Velho Eita Voltou mal Voltou mal Voltou mal Aí falou Fabiano Você vai abrir Falei pô Poxa E rolou Nossa Eu vi o vídeo Tava cheio Casa cheio Era um ginásio Era um ginásio Era um ginásio Era um ginásio lá em Taubaté Que chama Associação É um ginásio Não sei Acho que aqui deve ter Só um local de eventos Grandes Tem Tem peps aqui Tem teatro Entendeu Lá em Taubaté É esse local Todos os shows Pra mais de 5 mil Assim É tudo lá Que legal Cara Que legal Aqui ó A Maiara tá falando Que foram cinco faixas Cinco faixas? Eu acho que é isso Tô lembrando Tô lembrando Acho que foi mesmo Canta muito Pagode do tema Curtindo a gente aí Então tu desceu De São Paulo Passou em Curitiba E veio pra Porto Alegre Cara A gente é guerreiro Né O Jorge O Zé falou assim Não Cara Falei Vamos todo mundo Num carro só Zé Ele falou Não cara Não quero apertar Você Falei Zé Para com isso aí Vamos nós O Zé Tá bem pequenininho É Falei Não Todo mundo num carro só Que vai pegar Aplicativo Sim Todo mundo Tá aí A Lely Fraga Também tá curtindo A Rádio Nova Metrô Aí ó Julinha Vibra Casaco Acho que pro ano que vem Fica Ah não entendi Ah tá Elas tão querendo O casaco Da Nova Metrô Viu Elas tão querendo O casaco Vai sair o casaco Viu gente Vai sair Devagarinho Eu vou pedir depois A agenda pro Zé Se ele puder mandar No 5-1 Oi Tá no Ates Tá no Ates Da Rádio Nova Metrô Vamos pegar aqui A agenda Pra passar pro pessoal aí Hoje dia 2 Entrevista aqui No estúdio da Rádio Nova Metrô Daqui a pouco Tem entrevista na Rádio Gazeta Em Viamão Hoje ainda Sexta-feira Entrevista com o Nenê Lá em Viamão Hoje ainda tem Às 22 horas A participação do Fabiano Magalhães Lá no projeto Samba Metrô Que vai passar na tela De vocês aí Vai tá aí No nosso primeiro Estreia O semanal É hoje Entrevista gente Daqui a pouco Às 19 horas Tem entrevista Lá no Arroba Samba Metrô Junto com o Novo Estima E El Caô Depois às 22 horas Tem experimenta no palco E Fabiano Magalhães Então lembrando que Elas é free Até as 20 e 30 Elas free Até as 20 e 30 Eu não vou esquecer Tá bacana gente Vai tá bem legal E aliás Deixa eu pegar aqui Mostrar pro pessoal Sarará Esse aí Isso aí Vai ter sorteio Pro Ferrugem Vai sair com o ingresso Do Ferrugem Olha que bacana Vai ter sorteio Lá durante a entrevista Sempre teve Por que não vai ter O que mudou Amanhã Amanhã sábado Tem Fabiano Magalhães No PR Bar Também vai tá se apresentando Lá com o El Caô Às 22 Amanhã também tem Pagode do Pirica E amanhã tem Socialize Já no domingo Tem Boteco Exportação Tem Brothers Pub Em Canoas E tem Marie Em Alvorada Então Uma grande turnê De divulgação Tem danados também Às 18 horas Amanhã ou domingo Sarará Amanhã Amanhã Às 18 horas Tem Os Danados Também vai tirar onda Gente Vamos de mais uma música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos puxar mais um som Cara Como disse Eu sou muito fã Do grupo Sensação O nome do meu filho É João Por causa do João Do Sensação Do Pandeiro Faz um lá maior Pra mim Aquela uma Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que tenta me partir do mundo Pra mudar o rumo desse amor O medo de sofrer E diz que terminou Tente compreender Teu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar Amante e amigo Teu sol, meu abrigo Teu jeito bandido Posso mudar Me faço verdade Pro sonho não se acabar Teu corpo me faz sonhar Teu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar Amante e amigo Teu sol, meu abrigo Teu jeito bandido Posso mudar Me faço verdade Pro sonho não se acabar Tá aí, gente, vamos bater palmas aqui Fabiano Magalhães, no estúdio da Rádio Nova Metrô Ele que chegou hoje em Porto Alegre Fica até segunda-feira fazendo uma turnê aí Divulgando esse grande projeto Por isso que eu digo a importância desses projetos Tanto do Brito, resenha do Brito Tá fazendo vários conteúdos aí, com vários Inclusive dois estão na programação Grupo Jatoi e New Samba Fazer a boa lá, a Sâmia Que era do Opção 3, lembra dela? Moreninha, que canta muito Ela era do Opção 3, agora tá no New Samba Sâmia Ela cantava muito, tocou muito lá em São Paulo Como é que tá São Paulo falando nisso, Fabiano? Tran, 105, como é que tá lá? Cara, o que acontece? O que eu sempre converso com o Pimenta com o pessoal da banda É o seguinte A partir do momento que os grupos começaram a levar mais a sério Se profissionalizar, tá todo mundo trabalhando Entendeu? Tá todo mundo trabalhando Independente de Lógico, a rádio ajuda muito Sim Entendeu? Mas assim Os trabalhos sérios Estão virando, né? Eu vi a agenda do Doce Encontro Fiquei louco aquela agenda do Doce Encontro Entendeu? Assim Eu digo mais pra você Acho que a gente tem que separar por degrau Então assim A gente tem que se colocar no nosso lugar Doce Encontro Acho que como tem outros grupos São prazer Estão no degrau Daí vai indo até chegar Nos picas da parada É Mas a gente que tá Naquele degrau Humilde degrau ali A gente também tá trabalhando bastante Mas trabalhando sério Tem muito Você falou do Brilho no Olhar E o Brilho no Olhar É um trabalho maravilhoso Entendeu? O pessoal do Rodolfo lá Entendeu? É um trabalho maravilhoso É um trabalho organizado É um trabalho legal E tu Deixa eu te fazer uma pergunta Fabiano Tu que viveu aquela época Tu e o Pimenta Que viveu aquele auge do 90 Que eu só Pro Revista Cavaco Eu só escutando CD Você é novo ainda Eu tenho 35 Ah, você é novo Então tu que viveu aquela época Ali do auge de São Paulo Sensação Catinguelê Cara a metade Sem compromisso Soeto Exalta Os travessos Cara, eu vivi O começo dos anos 90 No pagode Eu comecei com 13 anos Eu vi o começo do pagode Desde quando o Raça Negra Minha mãe continha O disco do Raça Negra Aqueles Sim Discos com o Luiz Carlos Esse cara não tinha nem dente Verdade Os caras Entendeu? E Vi o auge do pagode mesmo Arrebentando E vi também a queda Sim Vi a queda também Quando foi chegando Nos anos 2000 ali Eu vi a queda Que os artistas começaram A seguir solo Ah, seguir solo Eu vi tudo Entendeu? Mas nos anos 90 Foi uma febre Foi uma febre Eu digo pra você Que foi mais febre Do que o sertanejo hoje Sim Entendeu? Aquela casa que tu falou Que foi tocar com o grupo Lá e tal Foi onde foi realizado Os Melhores do Ano Sim, todo ano acontecia Qual é o nome da casa mesmo? ADPM 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 É o clube da polícia militar Entendi Entendeu? O Pelé O Pelé fazia muita festa lá Os Melhores do Ano Se eu não me engano Se eu não estou enganado Era do Pelé, né? Tudo lá Sim, o pessoal falava disso Que legal, cara E deve ser assim Pra quem viveu aquela época E eu, como volto a falar O Sarará também Na época só curtia O Negritude Júnior Vinha aqui E ia curtir o show Molejo Mas quem viveu A parada de sair pra noite De esperar o último horário de palco Pegar o trem E vir embora E hoje tem um palco Eu sou de uma época Que os grupos Iam de excursão, cara É? Era tipo O Catinguelê Ia com sensação Ia com gamação No mesmo ônibus É, ia tudo junto Eu acho que era o mesmo escritório Ia todo mundo junto Eu vi uma foto do Belo Com o Marcelinho Sem Compromisso No ônibus Ia todo mundo junto O pessoal também Do Rio de Janeiro Eu acho que era O Sorriso Maroto Swing Simpatia Eles desciam tudo junto E o... Que é do... O que é o nome do cara? Ah, era... Isso aí Sorriso Maroto Swing Simpatia Chegava tudo junto Sim Entendeu? Era um escritório só Então colocava todo mundo No combo só E fazia todo mundo show Caraca Era assim E os shows lotados Lotado, né? Era lotado É, foi um grande momento De São Paulo aí Nos anos 90, né? O auge Chegava Vinha poucos assim Vinha molejo Morenos Molejo Morenos Mas vinham poucos lá, né? Sim, sim Que loucura É, que loucura Que loucura já pegou Bem lá em cima Já lá em finalzinho já Porque o prateado Já vinha produzindo Um monte de grupo já E o jogo que loucura Já veio estourado Mas a gente via Tocar em palco Do tamanho Da altura dessa mesa aqui Sim Entendeu? Não tinha tanto Não tinha tanto glamour Glamour São Paulo descia muito O Grupo Tempero E o Grupo Família também Grupo Família Família já era de Santos, né? É E sentava aquela moça Passa a noite sentada Na esquina É Saraná gosta Coroa Saraná coroa Saraná gosta Passou esse tempo aí É Grupo Sampa também Grupo Sampa Que maneiro, gente Então tá aí Fabiano Magalhães Tem história Hoje ele vai estar Se apresentando aí No Samba Metrô Estamos aguardando Todos vocês lá A partir das Dezenove horas Dezenove horas Vamos estar lá Lembrando que vai ter Uma hora e meia aí De Mulher Free Pra você curtir O primeiro, gente Vai ficar marcado Como o primeiro Semana que vem Já tem Xande Monteiro Vai ter surpresa Semana que vem Que a gente não pode falar Saraná Ah, não pode Não pode, né Mas é a atração nacional Que vai estar fazendo Uma surpresa Eu sei quem é Mas não posso falar Então semana que vem Tem Xande Monteiro Dando entrevista E na sequência Tem Roda de Samba Com Novo Estima Fazendo aquele grande show Já no dia 16 Tem mais Tem Júnior Paixão Tá combinado E tem Pagode do Energia Então fica ligado Nessa agenda aí Do Samba Metrô Fabiano Prazer aqui Tá conversando contigo O prazer foi tudo meu Você não sabe A honra que estar aqui com você Como eu falei Hoje que a gente chegou Quantas playlists A gente já acompanhei Já deixei guardado no celular Até hoje tem Júnior Belo Aquilo ali marcou Foi um negócio Sem pretensão nenhuma Demais Aquilo ali foi Sem pretensão nenhuma Porque eu tinha os CDs Ripava ele Postava E foi tomando uma proporção Hoje Eu recebo mensagem até hoje Pô Júnior Tu te achei aqui no Insta E tal Porque é 2011 isso Hoje a gente tá em Fazem 11 anos Que começou essa parada Aí veio aí Uma nova Spotify Veio mudando Tudo O YouTube Também o pessoal Se organizou Porque antes Dava pra postar Hoje tu vai postar Um CD completo Não fica uma hora E ele já sai Tem umas músicas Tu bate Tu aparece Isso Tem música Tem aquele CD Mas eu ouvi muito A roupinha do Chas Júnior Belo Eu ouvi muito A roupinha do Kiko Já vi a roupinha do Kiko Os acústicos da Trans Acústicos da Trans Acabava às 17 O Ricardinho gravava Me mandava Postava O Ricardinho do Resenha do Samba Grande amigo Legal o Resenha Lá de Osasco Sim Pô legal 16 horas 47 minutos Vamos fazer uma pra finalizar Eu queria só mais uma vez Passar a agenda aqui Do Fabiano Magalhães Pra você não perder Porque Gui dá os parabéns aqui Pra quem fez essa agenda Zé, a Ju aí Turnê de divulgação Entrevista no estúdio Nova Metrô Hoje Daqui a pouco Às 20 horas Vai dar pra descansar Um pouquinho ainda Porque às 20 horas Tem entrevista aí Lá na Rádio Gazeta Em Viamão Pertinho Não é tão longe Samba Metrô Às 22 horas Sábado dia 3 Tem PR Bar 385 Pagode do Pirica Às 2 da manhã Opa Mas antes tem o Socialize Bacana também Pertinho aqui da rádio E Amanhã Mas antes Antes do Antes do Pirica E do Socialize Tem entrevista com o Sarará Sábado Zanado Às 18h30 18h 18h Domingo dia 4 Tem Boteco Exportação Às 23h Também pertinho Do estúdio Nova Metrô Tem Brother Pub Esse é longe Canoas Meia-noite E uma e meia Tem Marie Esse Marie tá pegando fogo Esse Marie aí Tá botando gente lá 800 mil pessoas É Fogo alto Tá legal Tá bacana Tu falou Vem a mão pertinho Olha a cara do Zé Que ele fez É pertinho de carro E o Zé vai com a gente Pertinho pra quem anda 80 Ele que voa Abraço pro pessoal Que tá curtindo A rádio Nova Metrô Abraço a todos Cezinha de Alvorada Curtindo aí Abraço WhatsApp da Rádio Nova Metrô 51980 228 228 Letícia Fraga Também Tá curtindo aí A rádio Nova Metrô Pessoal da nossa live Família Metrô Queria aproveitar o espaço E dar meus sinceros Sentimentos e muita força Para o Maninho Do Vibração Max e a toda a família Deles Para Eles perderam Eu não sabia que o Maninho Era irmão do Max Perderam a mãe Aí né Hoje eu fiz um post Comentei lá No post do Max Max que é Hold do Grupo Fina E o Maninho Que é Cavaco Não é Pandeiro Do Grupo Vibração Não sabia que eles eram Irmãos O Julinha Vibra Anderson Curtindo a gente também Pagode da Tia Nisse Vai dar uma chegada lá O Anderson Do Pagode da Tia Nisse Ele falou que Hoje ele vai querer O baldinho de cerveja Que eu vou Ah Hoje ele quer o baldinho De cerveja Viu Boa Vai ter sim Vai ter sim Vai ter sim Renatinho Percussão Fabinho Fabiano é fera Excelente cantor Representa Representa o nosso Vale do Paraíba Boa Renatinho Obrigado Aí ó Vou botar tudo na tela aqui Manda um abraço Para ele aí Fabiano Um abraço Renato Valeu Manda muito como sempre aí O Júnior Tremembé Curtindo a nossa entrevista também O Bruno também Pagode da firma Ô Pagode da firma Ô rapaziada boa Que legal gente Vários pagodeiros aqui Na nossa live Lelo cantor de São Paulo Ô nosso parceiro Cantor Lelo Boa tá Gente fina Tá aí Lelo cantor Tá curtindo Tem que aparecer hein Lelo Tem que ir Pode abraçar Tem que aparecer Lelo também tá vindo aí Com a música produzida pelo Boris Também tá fazendo um projeto Bem legal Ele teve com a gente Não teve no meu pagode lá É Gente boa Tá aí Tá aí Gente Então tá aí 10 minutinhos para as 17 horas A gente vai fazer mais um Agradecer o Pimenta Agradecer toda a turma aí Boa turnê pra vocês Obrigado Júnior Trouxeram o casaco Vieram assim com o casaquinho Ali veio legal Ali riu né Tá bom hoje Mas é frio Falar em casaco Posso fazer alguns agradecimentos Claro Eu gostaria muito de agradecer o Breno Breno que meteu assim Essa estileira de jogador Apareceu no relógio Breno da Take Uma marca legal Também nosso amigo Thiago Como que é o Thiago mesmo? Ah é o Thiago O Thiago é um grande amigo nosso Sabe aquele negócio Você tem que dar força Pro seu amigo Então o Thiago é um cara desse Thiago ele Tá começando com uma lojinha também Então ele já Já manda uns negocinho Pro negão vestir A gente também já faz Uma propaganda pra ele Tá virando o trabalho do cara Entendeu? Tá vendendo Tá vendendo umas roupas Tá legal A gente tem que ajudar Autêntica street Do Thiago Nosso grande amigo Thiago Agradecer A duas pessoas fundamentais Nosso amigo Felipe Baeta E o nosso amigo Eduardo Sanches Porque você sabe Como é que é a correria De vir pra cá De ser hospedado Essas coisas todas São pessoas que ajudaram muito a gente Eles sabem como Ajudaram né Mas graças a Deus A gente tem amigos também Que torcem pelo trabalho da gente E fez como é que a gente estivesse aqui Agradecer a minha família A minha esposa Que tá aí No ar aí com a gente Meus dois filhos A Maria e o João A minha mãezinha Que também não tá num momento muito bom Mas eu tenho certeza Que ela vai melhorar Tá tudo certo Tudo certo E a vocês Se não fossem vocês Essa agenda maravilhosa O Zé, a Ju Mais um sonho realizado De vir no Jordão É isso Tamo junto Obrigado Pimenta Primeira vez que vem a Porto Alegre Não? Pimenta já tem história Já tem casa aqui já Já teve produtor aqui Botei a câmera até em mim Já teve produtor que chegou aqui E tem até filho aqui já Olha a cara do Pimenta Aí tu me quebra Aí tu quebrou a Pimenta agora Porque ele tá aqui Ele tá aqui no celular E Pimenta Primeira vez ele Não Não, não é a primeira vez Aí tu falou pra você Eu já tenho filho aqui A minha mulher já tá comprando a passagem Pra vir agora Tá chegando que é pouco Eles não sabem o problema Que vocês arrumaram Ah, tá louco Essa foi de impulso Qual é o nome dela? Daniele? Ó, essa foi de impulso, viu? Tá que é pouco agora Brincadeira Brincadeira Tá louco, gente Não, mas eu perguntei se ele veio Pra... Porque tu já sei Daqui a pouco tu já sabe O churrasco gaúcho Mas tinha que levar os três aí Pra comer o churrasco gaúcho No Garcia ali Ali é bom O Zé vai levar a gente Tem que levar, né, Zé? Deixa tudo na conta do Zé daí Olha aí Ó, o apresentador quebrando todo mundo hoje, né? 16 horas e 52 minutos Eu também fiquei, ó Logo no final Tava tão linda a entrevista Lá no final Ah, sim Ah, que loucura, né? Ah, aquele ali Acho que tá até agora Tentando convencer, né? Ele errou o nome da mulher Na hora de sair, né? Aqui, ó Levar o neto Vai dar prejuízo Aí, ó Max Santos Curtindo a gente Moiou, Pimenta Diz ele aqui, ó Moiou, Pimenta Moiou, pai E a HS aí também Mas, Pimenta Sérgio já veio aqui Com um projeto de show Grupos Pra Porto Alegre? Eu vim a passeio A passeio Eu vim, antigamente eu vim jogar Ah, olha aí, jogador Olha aí, jogador caro Jogador caro É Não, e tem muito tempo Tá aí, gente Só isso também, né? Só isso Fizemos uma Grande entrevista aqui Com o Fabiano Magalhães Você já pode curtir Tem as músicas lá no canal oficial Do Fabiano Magalhães também, né? Tem, tem, como eu disse pra vocês Tem bastante música Eu e o Pedro Vozes e Violão Também tem algumas coisas Tem as músicas do Fórmula do Samba Tá lá também Entendeu? Tem umas coisas legais lá Que legal, gente Instagram também tem algumas coisas Uns vídeos, uns reels lá Legal pra caramba Que legal, que legal Então vai lá Fabiano Magalhães E pra seguir nas redes é Cantor Fabiano Magalhães Cantor Fabiano Magalhães Então já segue aí o Fabiano Magalhães Ele que vai estar Essa turnê aqui em Porto Alegre Logo, logo Como prometido Ele vai descer com banda aí Pra agitar tudo Opa, rapaziada toda Pode deixar comigo Com certeza aí O feedback das casas Vai ser maneiro Abraço aí pra todos Que estão ligadinhos A gente tem que fazer uma pra finalizar aí Vamos lá Vamos lá Faz um som menor Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor Da sua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão do querer Tá focada em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo sacinhar Essa vontade louca Lembrando a gente Se amando Em marcha do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa ela agarra Deixa ela agarra Deixa ela agarra Deixa ela agarra E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tá aí, gente Grande entrevista Com o Fabiano Magalhães Aqui no estúdio Da Rádio ao Metrô Lembrando que hoje Vai lá pra Gazeta E confere a entrevista Com o Fabiano Vou tocar o som Aqui do Fabiano Tirar a foto Seguidinho a gente volta Pra finalizar A nossa entrevista Bora lá? Alô, alô, galera Aqui quem fala É Fabiano Magalhães E eu também Tô ligado Junto com